Para proteger as pessoas que ama, o mentiroso tenta negar ou minimizar os fatos. Quando confrontado com a verdade, foge ou agride quem o questiona. A mentira cumpre não só a função de esconder a verdade, como passar uma impressão favorável. Assim, a mentira traz a sensação de segurança e proteção, evitando a vergonha pública e a avaliação negativa. A função da mentira é sempre utilitária. Mentimos para obter e proteger ganhos econômicos, sociais e amorosos. Nesse tipo de mentira, o que menos importa é o que acontece com a vítima. Pessoas poderosas não têm dificuldades de conciliar suas crenças com a facilidade de mentir. Assim, fazem apenas uma exposição seletiva dos erros, especialmente os do passado. Nesta confissão seletiva, fazem dos próprios erros uma virtude. A humanidade passou pelas idades da pedra, bronze, ferro, etc. Até chegarmos à idade de mentiras que vivemos hoje. José Saramago, nada, mas nada mesmo fica escondido para sempre. Legenda Adriana Zanotto